Fala galera de Teixeira de Freitas, Luiz aqui falando, passando para convidar vocês para nossa mega inauguração, nossa terceira unidade da Cross X Prives aqui em Teixeira de Freitas. Mais um sonho realizado, nosso projeto é ter uma academia, uma cross em cada parte de Teixeira de Freitas para ficar mais pertinho de você. Eu sou a Dayane, sócia proprietária da Cross X Prives aqui da UBS, chegamos em Teixeira de Freitas com esse treino 100% adaptável, 100% incluso, uma técnica americana. Eu espero vocês, faz o X e vem! Pessoal, estou aqui para convidar vocês para conhecer a maior plataforma de treino e emagrecimento do Brasil com preços imperdíveis, planos a partir de R$ 69,90. O treino que funciona, faz o X e vem! Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.